Grite se quiser gritar, tá na maldade de tempero Passando a sétima olada no GPT Oi gente, aqui quem fala é Patrícia Gomes E eu quero dizer pra vocês que eu estou com o canal Revista Digital Venha você também curtir a opção Patrícia Gomes falou, tá falado, um abraço galera Tchau